Fala, galera! Tudo bem-vindo ao vídeo de hoje? Eu, sem querer, virei um coelho! E aí, gente? Eu não sei como é que vocês me aguentam, sério. O negócio é o seguinte, tudo que eu desenhar aqui no meu celular hoje vai se transformar em verdade dentro de ETRP. Mas não é qualquer coisa que eu vou desenhar, como a gente tá acostumado a fazer. Eu vou desenhar, tipo, bichinhos, assim, entendeu? Aí os bichinhos que eu desenhar, eu vou me transformar. E a nossa roleta aqui, ó, vai ajudar a gente a escolher o bichinho. Vem pro vídeo de hoje, dá um like, atingiu o sininho, comenta o seu talento, se inscreve no canal, hein? Dá-lhe comigo. Saca só como é que tá o meu celular! Tá cheio de Among Us, é isso mesmo que vocês estão vendo. É, é isso mesmo que vocês estão vendo ali, ó. Mesma coisa, tá cheio de Among Us. Eu acho que deu ruim, entendeu? Porque eu instalei a bagaça e daí virou tudo Among Us. Não era isso pra ter acontecido, mas ok, vamos pro vídeo. Ai, 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 ai. Vou me parar aqui! Eu acho que eu preciso me transformar numa águia. Como é que a gente vai desenhar uma águia? Time-lapse, edição, porque eu vou demorar pra desenhar uma águia. Música Uou, 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 eu virei um... Gavião. Cansei de ser gavião, é muito chato ser gavião, gente, vai. Vocês conseguem ver certinho a roda, né? Roda, roda... Pato? Você sabe fazer pato com a boca? Eu sei, ó. Não, não é pato, não é um pato. Tem que ser um celular, por isso que a gente vê... O gavião vai desenhar um pato. Eu virei um patinho, só que olha ali, dá um foco na cara dele, edição. Eita, o pato voou. Eita, o pato... Ih, o pato morreu. Não é muito legal ter pato. Roda, roda... Shopee, o Shopee, o Shopee. Olha o gosto do Shopee. O Shopee, o Shopee, o Shopee. Eita, em meu lápis, edição Nutella. E, ó... O dedinho, o Shopee. Oi, Shopee. Oi, Shopee. Oi, Shopee. Oi, Shopee. Oi, Shopee. Vou pro Pier. Visão do doguinho. Oh, cachorro. Será que ele morre? Não fala isso, não. O primeiro amor dele vai ser eu, que eu tô ligado. Então, eu tentei te morrer, moço, mesmo. Tentei morrer, mas não consegui não, sabe? Shopee, Shopee. Shopee, Shopee. Shopee. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Pega, 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 pega. Eu não consigo pegar, não, moço. Enquanto isso, eu vou desenhar outra coisa que vai cair na nossa roleta. Bora. Macaco. Nossa, eu vou... Nossa, eu vou fazer isso. Vamos ver, gente, o que o cara vai falar. Espero ele descer do carro. Agora? Pega, tio. Pega, tio. Pego. Eu pego. Macaco. Macaco. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Ai, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo bater nele. Eu não consigo bater nele. Ai, que droga. Que fiel. Eu não consigo bater nele. Oi, moço. Tchau. Seu boi de bota. Minha vida, agora eu vou desenhar outra coisa. Com licença, dá licença. Bora pra nossa roleta. Vaca. 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 Isso vai ser muito legal. Vaca. 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 Espero que ninguém tenha entrado na loja e entrou duas pessoas na loja. Eu trouxe a vaquinha no hospital para uma área segura e não tem perigo dela morrer, entendeu? Então bora. O que é isso aqui? Macaco já foi, vou rodar de novo. Ai que su... Deixa eu te falar que tem um boi aqui. Meu gatinho, gente, não era para o cara ter me visto não, cara, mas beleza. Vamos desenhar o gatinho, vamos. Pronto, meu gatinho. O gatinho, eu sou o gatinho. Miau, miau. Vamos ver se tem algum paciente aqui para a gente fazer carinho no paciente. Olha, tem um moço ali. Vou ficar em cima da barriga dele. Oi, moço. E aí, gatinho. Ai, caí. Morreu. O gato só quer ajudar a gente, principalmente quando a gente está doente. Não sei se tem gato ou assim também, mas aqui em casa quando a gente está doente eles sempre ficam pertinho da gente. Gatinho, agora a gente vai ter que desenhar outra coisa. Vamos aqui, aqui no cantinho. Aqui nesse cantinho aqui, gatinho, vai. Roleta. Coelho. Último da noite vai ser um coelho. Um coelhinho. Sabia que o meu gato anda igual coelho? Oi gente, tudo bem? Eu virei um coelho. Oi? 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 Não dá bola para o coelho. Cara, você virou um coelho? Eu tô vendo esse coelho aqui também. Ah, nem ele. A gente tinha virado um coelho. É um gogói. Ah, sacanagem. Falaram que eu sou DM. Ah, sacanagem. Beijo gigante, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o seu like. Tchau.